Olá, tudo bem? Confira os destaques da Semana Republicana. O primeiro destaque dessa edição é para a Convenção Nacional do PRB, realizada na última quarta-feira, dia 1º de agosto, em Brasília. O presidente nacional do PRB, o advogado Marcos Pereira, selou o compromisso do partido em caminhar junto com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, rumo ao Planalto. Na avaliação do nosso presidente nacional, Geraldo Alckmin representa a única voz serena e o ponto de equilíbrio em meio a tantos gritos e paixões, pois personifica a competência para dialogar com os opostos. A convenção foi realizada na Câmara dos Deputados e contou com a participação das lideranças republicanas de todo o país. O líder do PRB na Câmara, Celso Russomano, frisou que Alckmin é o melhor nome da disputa porque representa a segurança jurídica e a estabilidade econômica que o Brasil precisa. O senador Eduardo Lopes, presidente nacional do PRB em exercício, afirmou que Alckmin sintetiza o equilíbrio de gestão com competência. O ex-governador de São Paulo e presidenciável Geraldo Alckmin afirmou que não vai decepcionar os republicanos e todo o povo brasileiro. No Espírito Santo, o republicano Erick Musso, que é presidente da Assembleia Legislativa do Estado, mostrou como se faz uma gestão eficiente. Um estudo da Universidade de Brasília apontou que a Casa Legislativa Capixaba é a mais transparente do Brasil e a terceira que tem o menor gasto com deputados. E a agenda de convenções estaduais continua intensa por todo o país. Tivemos duas convenções na noite da última quinta-feira, dia 2. No Paraná, o PRB confirmou as candidaturas de 60 republicanos, sendo 24 para deputado estadual e 36 para federal. Em Mato Grosso do Sul, o senador Pedro Chaves vai para a reeleição e o partido lançou três nomes para a Câmara dos Deputados e outros 14 candidatos para a Assembleia Legislativa. Para saber mais sobre os assuntos desta edição e também conhecer a atuação republicana em todo o Brasil, acesse o nosso portal prb10.org.br. Tem tudo lá. Siga o PRB Nacional nas redes sociais e fique sempre bem informado sobre o Partido 10 do Brasil. Por hoje é só. Ficamos por aqui. Até a próxima.